Música Chegamos em Albufeira, agora a gente está no nosso hotel aqui, vou mostrar para vocês o quarto Graças a Deus é muito bom, porque está chovendo, então a gente não vai poder fazer muita coisa A gente vai ficar descansando aqui no quarto São duas camas de solteiro, mas eles juntam ali, daí dá para dormir o casal Temos essa decoração Bastante lugar para apoiar a mala Frigobar Uma chaleirinha Televisão Um espelhinho grande Tem esse espelho e tem mais um outro espelho aqui, ó Que dá para ver o corpo todo Um armário aqui Um sofá Tá bom, senhor? E aí galera, joinha Aí aqui já é a porta, né? E o banheiro Sanitário Pia Pia grande, adoro pia grande Secador E uma banheirinha A banheirinha está novinha Tomarei banho de banheira para relaxar Toalhas Toalhas ali Ótimo Tem até uma balança aqui, ó Para a gente se pesar Achei muito bom E na descrição do vídeo e nos comentários Vão estar todos os links dos parceiros do canal e do blog Para vocês pesquisarem hospedagem, aluguel de carro, passagem aérea, seguro viagem E também chip para o seu celular Quando você viajar e já sair do Brasil com o chip no celular O nome desse hotel é Hotel Colina do Mar Fica aqui em Albufeira Não fica de frente para o mar Mas ele fica a poucos metros do centro histórico Da praia E da marina Onde saem os passeios de barco E está numa localização um pouco mais Uma distância mais ou menos igual Desses três pontos de interesse Certo Aqui em cima no terraço do hotel tem uma piscina E aí tem umas espreguiçadeiras aqui Com a ducha ali E aqui a gente já consegue ver o mar, ó A praia já é ali embaixo E aqui já é uma santa história E aqui tem uma coisa engraçada Porque como aqui tem muito albatroz Tem uma coruja aqui E ela fica cantando mesmo, ó Elétrica Eletrônica Pra espantar os pássaros Tem um corajoso ali E aqui tem um corajoso ali E aí 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 E aí